A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A autos são de uma unha atrás minha. Tô me dando. Tô com o outro. Todo, todo, todo! Patio, patio! o que parece? o que foi normal tudo assim picado oi superiante oi Obrigado. 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 Boa, Beto? Boca! Boca! Tô joo! 5,5,5 km. Tchau, tchau, tchau.